Fala, rapaziada. Aqui é o Matheus Babi, novo esforço do Atlético Paranaense. Fé para os cria. Sentimento que foi bastante difícil chegar aqui, muito trabalho, passando por cima de várias coisas. Eu sou alto assim, mas eu gosto de me movimentar bastante. É muito difícil ficar parado ali entre os zagueiros, porque centroavante alto eles botam ali para segurar o zagueiro. Procuro me movimentar bastante, ter intensidade, ter um bom cabeceio e finalização. A expectativa é grande, boas. É a primeira vez que irei participar da Sul-Americana. Espero me dedicar bastante e chegar o mais longe possível na competição. O torcedor pode esperar alegrias, luta dentro de campo e gols.